Tobias, Sam, Ana Kelly, Ricardo, Ingrid, Mariana, Paulo, Maria, Tadeu, Vanessa, Diego, Carolina, Vivian, Engenheiro, Atriz, Arquiteto, Enfermeira, Advogado, Farmacêutico, Cenógrafo, Pedagoga, Contador, Bibliotecário, Psicólogo, Figurinista, Administrador. O espaço universitário redesenha o futuro do país e democratiza o acesso ao bem mais duradouro e precioso, o conhecimento, constituindo a sala de aula por meio dos mesmos preceitos que são compostos os filhos da pátria. A pluralidade. As salas de aula sejam testemunhas históricas das cicatrizes do passado, das angústias do presente e da esperança do futuro, permitindo que a universidade pública seja gratuita, de qualidade e equivalente ao patrimônio do povo brasileiro.